O que é que eu me faz? Tá doente, saúde não tem mais Ele ainda manda em surto, céu e terra do mar Nem lembra que este universo tem um só pra dominar Deus me deu inteligência, não curta geração Mas o homem foi além de sua imaginação Tá doente pelo ar, corre debaixo do chão É tudo isso uma loucura, pra acabar com a maçã Com sua sabedoria, o progresso avoliu A caminhão sem o poder, o planeta pode E as cebolações do cu, já tá aí pra você ver O planeta tá doente, se prepare e faz com isso O planeta tá doente, saúde não tem mais Ele ainda manda em surto, céu e terra do mar Nem lembra que este universo tem um só pra dominar Muito bem! Muito bem!